Música 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 Pessoa eu estou com umas iscas aqui Champion G, tá Essa daqui é a Jigmar 21 gramas Jigmar de 15 gramas Jigmaster de 15 gramas E eu tenho também a de 21 gramas Primeiramente eu vou mostrar Como é que se monta Esse tipo de isca A Jigmaster Você pode colocar O certo de colocar É o nome Da deconto Para baixo Ok E a montagem Eu gosto de usar esse anzol aqui Tá Anzol para roubá-lo O que que você faz Você coloca o olhar No olhar do snap E ela vai ficar segura A outra montagem Da Jigmar Você pode usar Eu estou fazendo aqui ó Né Com dois suportes Ups Tá Existem dois tipos de trabalho Com o Jumping G Um Você já Pedro Você filma na minha mão Porque não vai ter como ver Porque vai cair água lá pro fundo Ok Então Um trabalho Eu gosto de fazer assim ó Arremesso Né Você que não tem Nada no fundo Pedra Galhado e tal Eu arremesso E vou fazendo isso aqui ó Ó Um toque Deixa eu descer Trabalha igual ao do camarão Um toque Deixa eu descer Um toque Bateu no fundo eu já recolho Tá Bateu no fundo eu já recolho Ó O ideal é que você faça o que? Você Dê o toque E descaia Calmamente O Jumping G Atrai muito mais o peixe Tá De que você deixar Cair direto tá Outra maneira Vamos ver se vocês vão conseguir visualizar Você tá dentro do barco Você simplesmente descaia aqui ó Na água Você descai do lado do barco ó Ó Bateu no fundo Dá um toquinho Deixa descer Dá um toquinho Deixa descer Dá um toquinho Deixa descer Você também pode achar o peixe Uma dica legal que eu vou é assim Vou até mostrar aqui Você joga Do lado do barco Ou mais pra frente Do lado do barco é o ideal Você dá um toque Deixa descer Faz isso dez vezes Não pegou? Dá uma volta no carretel Dá um toque Deixa descer Sentiu que a isca não bateu no fundo Mas ela parou Dá um toque de novo E vai subindo até achar o peixe Vai fazendo de dez em dez vezes Dez em dez vezes Dez em dez vezes Lá embaixo Dez Dê uma manivelada Dez Mais uma manivelada Dez E assim por diante Aí você acaba achando o peixe Ok? Então Não deixe de ter na sua caixa Que pesca As iscas de jumping jig Pode salvar a sua pescaria É as iscas de fundo da Jigmar E Jigmaster Tá? Música 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 Música